Vamos almoçar, né? Eu tenho salada, vou mostrar a salada, e pé de frango, moela, né? Como se diz, colagem, que pé de frango é colagem pra nós. E pé de frango é comida assim, viu gente? É camão. Ué, todos é camão, né? Você não usa faca, que eu quero dizer. Esse olho é cá pra comer, e depois lamos os dedos. Vem a sobre isso. Eu adoro pé de frango, amo. Eu adoro pé de frango.